Olá gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, somos do canal Gui de Compras. Estou vindo aqui nesse canal para mostrar para vocês aquele moedor de café que a gente adquiriu e mostrou para vocês, agora a gente quer mostrar ele funcionando, entendeu? Eu estou com ele aqui, até botei na tomada aqui, então vamos lá, vou encaixar, só encaixar igual o liquidificador, dar uma giradazinha, eu comprei gente, eu comprei esse grão aqui do supermercado, é da marca Pilão, mas vou ser bem sincero, eu não gostei, entendeu? Então, eu tinha feito, eu não gostei do sabor, entendeu? Mas foi uma experiência, porque eu já tinha comprado em pó, né? Mas eu, como eu estava na promoção, achei que em grãos seria mais saboroso, em pó eu já não tinha gostado, que veio já molhido já no mercado, mas eu não recomendo não, entendeu? Mas vamos lá, é só para fazer o teste, ver como fica os grãos aqui moídos, quanto tempo leva, vou colocar um pouquinho aqui, uma, dois, três, isso aqui você vai colocar a quantidade se for fazer o café na hora, mas eu estou fazendo um deslocado aqui para guardar, entendeu, gente? Mas eu consigo fazer só um pouquinho, para fazer o café na hora. Pronto, colheres? E só funciona tampando, encaixar bem encaixado, de lá. Pronto, travou. Aqui é o timezinho dele, entendeu? Aqui tem quatro, expresso duplo, oito, doze, quatorze, de acordo com a quantidade, ele vai bater o tempo necessário para ser moído. Eu coloco sempre no onze aqui, ó, no quatro e no onze, para, se eu quiser bater no, para uma máquina, para uma máquina expresso que aceita pó, eu coloco aqui, ó, no tradicional, entre o tradicional e o expresso, e coloco aqui no onze, é assim que eu faço, entendeu? Aí é só apertar aqui, gente, é muito prático. Você aperta aqui e espera que ela desliga automaticamente, ó. Vamos aguardar para ver, até a boca ela desliga. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou. Olha aqui. Olha aqui, gente, como é que ficou. Ela não chega, ela chega em pedrar, pelo fato de ter molhido tanto. Vou passar aqui para a vasilha. Fica todo por igual. Se eu quiser botar ali mais fino, é só colocar mais, deixar ali mais tempo. Quanto mais tempo ele ficar ali, mais fino ele vai ficar. Só vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês usam aquela máquina de café, a Nespresso, que aceita pó, que é a Prima Light, né? Prima Light 2, eu tenho o dela. Se você moer muito fino, vai entupir a peneirinha, entendeu? Então, vamos lá, cansei. E aí, gente, como é prático, quem não tem, eu aconselho. Se você gosta muito de café e aquele café fresquinho, moído na hora, vale a pena. É só comprar um grão de qualidade. Se quiser dica de onde comprar, é só me perguntar aí no comentário que eu deixo o link também. Vamos colocar mais um pouquinho. Vou tentar colocar um pouquinho de mais tempo do que eu coloquei dessa vez. Para ver como é que vai ficar. Vou colocar duas, três, quatro colheres. Vou gravar aqui, porque eu não peguei o prático. Pronto. Então, vamos lá. Vou colocar mais para cima. Vou botar mais firme. Vou botar mais firme. Olha aqui. Mais para cima, vai ficar mais firme. Vai demorar mais um pouquinho agora, hein, gente. Só apertar aqui, que desliga automaticamente. Vamos lá. Vou botar menos, porque tem pouco grão. Vamos lá. Pessoal, quem está gostando aí do vídeo, já deixa seu like aí, compartilha, se inscreve se não é inscrito, ative o sininho, aquele sininho lá das notificações para receber mais vídeos, tá bom? Vamos lá ver como é que ficou. Olha só, gente. Como é que ficou. Agora ficou super fino. Se eu usar isso aqui na Nene Expresso e no Light 2, vai entupir a peneira, não aconselho. Isso aqui é para fazer no café coado. Pode ser na cafeteira mesmo, mas tem que ser no coador. Olha, isso aqui está em ensaio, gente, olha. Igual aquele copinho de liquidificador. Gostou? Ficou perfeito, né, gente? Ficou muito bonito mesmo a aparência. Tudo por igual. Entendeu? Vale muito a pena. É muito prático. Muito rápido. Entendeu? Pessoal, muito obrigado aí. Em breve estaremos com mais vídeos. Então, quem não se inscreveu ainda, não perca tempo, hein? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para as notificações. Dê aquele like, compartilhe. É isso aí. Você vai estar ajudando a gente aí. Muito obrigado e tchau, tchau.